Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vulgar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar